Sejam bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E eles foram visitar a casa da Poliana e do Leonardo, só que não tinha jantar e eles acabaram fazendo um miojo. O Leonardo, por sua vez, colocou pimenta no macarrão da sogra. E também, Poliana Rocha postou momentos aqui do Leonardo preparando aquele café. Quando eu falo que o povo do condomínio de Telisman é receptivo, eu falo disso aqui, ó. A gente tava comendo miojinho, os tiragostinhos gostoso, mas olha o que eles trouxeram pra gente agora. Uma batata frita quentinha, que ela só tá no dip dip, e um disco... Um disco que tinha um carreiro barzinho. Um disco maravilhoso. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. Hoje nós temos miojo de janta. Nossa! O que que foi, mãe? O que que aconteceu? O que que foi? Pimenta. Por que você pôs? Eu fui eu? Quem foi? E fui eu? Quem foi? Você. Pois é, gente, o Leonardo não tem jeito e colocou pimenta no miojo, no macarrão da dona Eponina. Aqui temos um pouco mais deles assistindo uma bela televisão. Eu amo, gente. Obrigado.